Oi família Rodovalho, tudo bem? Eu não quis ir mesmo Eu aqui tô aqui na fazenda Boa Esperança Fizem muitas notícias, é bom fazer chama atenção Eu não tô nem sentindo falta da família Rodovalho Tô aqui Eu não tenho namorado, por isso que eu não quero mais reunir com a família Rodovalho Eu prefiro ficar lá no banheiro do nono Com o meu espetidor Leonel Que eu quero saber de família Rodovalho Tchau, fico deus